Bom meninas, então pra começar essa new art, eu já passei aqui uma camada de base incolor em todas as unhas. Logo depois, eu passei aqui duas camadas desse esmalte rosa super fofo da Vult, que é o amor secreto. Meninas, pra quem é alérgica aí, ele é 5 free. Bom meninas, agora já pro dedo polegar e o dedo mínimo, nós iremos passar aí esse esmalte de efeito areia, que é da Bela Brasil. Gente, esse azul lindo aí, que é o Blue Grey. Para o dedo médio, eu vou aí aplicar um adesivo artesanal de tema floral. Gente, esse adesivo é super lindo, tem aí a combinação dessas duas cores. E pra quem tiver interessado em adquirir os adesivos artesanais, é da nossa parceira aí do canal, a Anne Palopa. Agora no dedo anelar, eu vou usar o esmalte Blue Grey, eu irei fazer aí uma francesinha de lateral. Agora eu estou passando aí uma camada leve aí de base, bem no local onde eu irei aplicar o strass na unha. Bom meninas, pra aplicação dos strass é super simples. Eu vou usar a ajuda aí de um palito de pedrarias próprio, que fica muito mais fácil. Também é do nosso parceiro aqui, a Anne Palopa. E é só colocar aí o primeiro strass no centro da unha e depois ir descendo, contornando toda a nossa francesinha. E aí está meninas, a nossa new art de hoje prontinha. Olha como ela fica delicada e chique e elegante ao mesmo tempo, não é mesmo? Eu fiquei muito encantada com esse resultado. Mas e vocês, me diz aqui embaixo nos comentários o que acharam da nossa new art de hoje? Não esqueça de comentar, curtir e fique à vontade em compartilhar mais esse vídeo com aquela sua amiga apaixonada por new art, assim como nós. E se você está se achegando agora no nosso canal, seja muito bem-vinda. Se você ama uma novidade sobre esmaltes, unhas decoradas, misturinhas, dicas pras unhas, aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não vai perder os próximos vídeos. Muito obrigada por acompanhar o canal até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.